Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. De acordo com a análise do especialista Grão Direto, para esta semana, a expectativa é de menor volatilidade para a soja, com o mercado observando as informações do USDA. O clima instável na América do Sul continuará sendo observado de perto, na expectativa de haver algum alívio com precipitações inesperadas. A movimentação de compras, principalmente da China, também continuará no radar. Sobre o mercado da soja, o consultor de agronegócios Vlamir Brandalize disse que está em ritmo de final de ano, com poucos movimentos e calmaria. Mas boa demanda. A expectativa para 2022 é de melhora sem a crise provocada pelo coronavírus. A China está de olho no mercado brasileiro, principalmente após a redução da safra chinesa. As exportações do Brasil seguem fortes no mês de dezembro. Começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional da soja. A soja vem caminhando aí já em ritmo de final de ano, calmaria. Grandes investidores começando a liquidar posições aí para fazer lucros. Tradicionalmente, fim de ano se movimenta pouco. Estamos aí há duas semanas praticamente do fechamento de 2021. Vamos entrar aí num 2022 provavelmente muito melhor, né? A crise internacional do coronavírus afetou os mercados e trouxe pressão. Só que com relação à soja, o mercado vai fechando o ano aí com bons números. Até perto de 12 dólares e meio lá em Chicago. Safra americana fechada. Ao redor das 120 milhões de toneladas dentro disso aí. E os olhos do brando e comprador do mundo estão para cá. A China, de olho no mercado brasileiro, já está encostando navios aí para carregar a safra. Então, esse é o quadro aí do mercado internacional da soja que segue com boa demanda. E a boa notícia da semana, efetivamente, é a redução da safra chinesa aí para 16,4 milhões de toneladas. Frente às 19 milhões que eram apontados aí até o mês passado. Então, essa redução da safra chinesa dá sinais positivos que, certamente, os chineses vão importar mais, né? Então, o governo chinês aponta que deve importar perto de 102 milhões de toneladas. O uso da ponta é 100 milhões. Mas, certamente, a ideia é que a importação chegue a ser maior, né? Porque a demanda na China deve crescer. Então, lá fora, o mercado aí tentando se segurar perto dos 12 dólares e meio. Já está um pouco distante dos 13 dólares. 13 dólares ficou uma resistência distante. E um suporte muito forte aí, acima dos 12 dólares, 12,20, aí continua ainda com suporte nesses patamares. E o mercado brasileiro? O mercado brasileiro já é em ritmo de fim de ano também. Quase não tem comentários de negócios. Safra sofrendo com a seca nos últimos dias. Um afrente com chuvas entrando aí nesse momento. Mas, ainda, pouca chuva efetivamente sobre as lavuras do sul. Perdas. Já existem perdas consolidadas que, mesmo com a chuva se normalizando, tem perdas que já são irreversíveis, muita lavoura morrendo, prejuízos. Acreditamos que aí uns 5 milhões de toneladas do potencial da safra já foram levadas aí pela seca. E agora, dependendo de novas chuvas, para não aumentar essas perdas. O mercado quase não tem mostrado negócio. Na parte de 170 reais nos portos, aí até 172, aí para exportação do curto prazo. Safra nova variando muito aí, a safra nova curta de 162, 163 aí do fevereiro, março e até abril. Maio, junho, julho, níveis de 166 até 168. Deu alguma oportunidade até 170 no julho com agosto. Também lento de venda aí, todo mundo esperando para ver aí a definição do clima para se posicionar novamente. Enquanto isso, a SESEC divulgou os dados aí com relação às exportações da soja, que seguem fortes aí no mês de dezembro. Em oito dias úteis aí, encerrados no dia 10 de dezembro último, a SESEC aponta que já estamos com 1.145.900 toneladas embarcadas nesse mês. O mês de dezembro do ano passado foram 274,1 mil toneladas. Ou seja, já passamos aí muito forte aí o ano passado. E o acumulado do ano segue com o recorde. A soja em grão está com 88,4 milhões de toneladas embarcadas nos dados da SESEC, frente às 82,8 milhões de toneladas do ano passado. Então, soja com o pé no acelerador, recorde de exportação acumulado. Complexo soja também com recorde de exportação, 107,3 milhões de toneladas entre soja, farelo e óleo. E o ano passado, no mesmo período, era 101,2 milhões de toneladas acumuladas. Então, setor da soja sai com o pé no acelerador na exportação, o maior produto da pauta de exportação do Brasil. Vai fechando o ano aí com excelentes números. Ainda faltam três semanas para contabilizar, mas já estamos com o recorde histórico. E só vamos aumentar esse recorde histórico e novos embarques devem ser efetivados nos próximos dias. Com relação às lavouras, vão necessitando de chuvas aí, pegando desde o Triângulo Mineiro, descendo São Paulo, parte do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Precisando de muita chuva aí para diminuir as perdas. As perdas já existem e a safra, que poderia passar até a de 150 milhões de toneladas, se tivesse um clima perfeito, agora está mais distante. E dificilmente pode passar a de 145 com o espaço aí nessa condição atual. E para vir mais perto dos 140, 142 milhões de toneladas, se não normalizar bem as chuvas nesses próximos dois, três dias aí que precisa água. Se demorar, perdas maiores. Esse é o quadro quase sem negócio na soja nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então você já sabe. Curta, comente, compartilhe. Mande nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, no seu Facebook, história do Instagram, grupos de Facebook, Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Com abraços para você, ouvinte, telespectador e internautas. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Google Podcast, SoundCloud, Cashbox. Também estamos no Telegram. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Vai lá no seu navegador, entre no nosso site e adicione o nosso site como sua página inicial do navegador. Nós estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, domingo, 6h da manhã, na rádio Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica, na frequência 3.665 MHz, TV Milagro. Obrigado também, nosso parceiro Cicobi Crédito Gerais e também o Colégio Atenas, em Paracatu. Nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, do IMET, também o Marcelo Líderes, do IBRAF, Lício Pena, da AMIPA, a equipe do Paracatu Rural, editores, Vantuir e equipe, Lohane Marques, nossa redatora, para minha querida esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein, vou ficar esperando você aqui, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã, para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente, em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.